Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje trago-vos um vídeo sobre os meus batons preferidos. Antes de mais, eu tenho que vos explicar uma coisa. Eu não vou falar dos meus batons a nível profissional, não é? Portanto, esses aí são imensos, estão todos lá para o estúdio e é muita coisa e a verdade é que eu sou a pessoa de utilizar batom hidratante, o batom de cieiro. Os que eu tenho são muito pouquinhos, são meia dúzia, mas eu decidi partilhar com vocês porque são aqueles que eu efetivamente, se precisar de utilizar batom, normalmente são estes que eu vou recorrer. Se me apetecer utilizar um, às vezes os que tenho no estúdio, também posso utilizar, mas para mim, os que tenho em casa e que é de gênero, ok, preciso de um batom, são estes aqui que eu vou recorrer, também são aqui deste lado e vou já mostrar. Para além disso, vou aplicar cada um deles e no final, o último batom que eu vos vou mostrar é o meu preferido sempre e vem com ele um pequenino truque para ficar aquele lábio super volumoso e fica, tipo, eu ando viciada em utilizar este batom com esta técnica. É super simples e faz com que o batom fique mesmo, o lábio fique mais volumoso. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, antes de mais, façam já um like e se inscrevam no canal, não se esqueçam. Fazemos aqui uma pausazinha, vão lá subscrever e depois voltamos ao vídeo, ok? Bora lá. São estes então os batons e eu vou mostrar-vos random as cores e, por exemplo, o primeiro que eu tenho aqui é este gloss que é o Papa Don't Peach da Too Faced. É tipo o meu gloss preferido da vida, da vida mesmo. Eu amo este batom e seja para colocar sozinho ou acompanhado com outro batom de outra cor, mais nude, não sei, mas este é maravilhoso. Cheira super bem. Ai, mas eu amo esta cor. Amo este gloss. E cheira tão bem. E ele é bastante hidratante, não é aquele gloss que é sticky. Não tem nada a ver. Portanto, se vocês estão à procura de um gloss nude, sem dúvida que eu os recomendo este. Fica lindo, super confortável, cheira super bem. Pronto, todos os produtos vão estar listados na caixa de descrição, tá bem? Portanto, se vocês quiserem saber quais é que são, os links vão estar na caixa de descrição. Eu tenho este batom aqui, que é da NYX e este é o This Is Everything e é um lip oil. Portanto, ele é mesmo só um brilhozinho para hidratar bastante os nossos lábios. Eu vou-vos mostrar, mas isto não vai propriamente fazer nada ao lábio. Mas é isto, é basicamente só um brilhozinho super confortável. E eu gosto deste batom para hidratar também o lábio. Portanto, este lip oil da NYX é maravilhoso e um dos meus preferidos para utilizar no dia-a-dia. Este aqui, da Calvin Klein, eu amo este batom. Ele é um rosa, número 100, biquíni. E ele basicamente é um gloss também, que é cor-de-rosa, não tem uma pigmentação absurda, mas já dá uma corzinha. E este é super baunilhado. Baunilhado, é assim que se dizia. Adoro usá-lo no verão. É um bocadinho mais sticky. Aliás, o outro nem é sticky, mas é um bocadinho mais... Já prende mais um bocadinho, mas mesmo assim não é nada que eu não gosto. Daquele gloss que é mesmo que cola aos lábios. Eu nem tenho desses, sinceramente. Este aqui é um dos meus glosses preferidos da Calvin Klein. Ainda com glosses também... Este, por acaso, também é da Calvin Klein, que é este aqui. Já é mais coral um bocadinho, mas mesmo assim também fica só aquele gloss com brilho. Não vai ter propriamente muita cor. Dá aquele glow mesmo. Eu no verão principalmente uso imenso estes batons, porque são assim super fresquinhos e deixam o ar assim também saudável no lábio. Eu gosto muito deste também. Passando para outro, vocês vão achar isto ridículo, mas é sério, este é outro da Calvin Klein. Eu não sei porque é que tem tantos desta marca, mas... Pronto, aqueles que eu gosto também. Eu não reparo muito em marcas. Eu gostando, gosto, ponho para mim, guardo na minha chávenazinha sagrada dos batons. Portanto, é mesmo mera coincidência. Este aqui já está mesmo a acabar. É ridículo que eu amo este batão. Fórmula muito hidratante mesmo. E eu amo a cor. Este é bem rosinha. E ele é assim, ele tem um aspecto mais glossy também, mas com pigmentação. E pronto. Dá assim um ar bastante volumoso ao lábio. É muito confortável. Tem o brilho, mas estes lá está, já tem mais pigmentação rosada. Eu adoro este batão. É este aqui que está mesmo a acabar. Portanto, já dei bem uso a este baby aqui. Agora, passando já para batons mesmo com alguma cor, eu tenho aqui estes dois. Estes aqui eu juntei-os recentemente à minha coleção. E um é na cor Cool Intentions e o outro é Square Girl. Ai, Jesus! O inglês não está muito bom hoje. O preferido é este, que é mais acastanhado. Este já é um bocadinho mais rosado, está bem? Mas eu vou experimentar ambos para vocês verem. Eu adoro a fórmula porque... Eu vou explicar uma coisa. Eu não gosto de um lábio demasiado delineado. Eu não gosto muito de utilizar lápis. Está bem? Lápis de lábios. Eu não gosto quando fica aquela coisa muito certinha. Não gosto. E estes batons são exatamente isso. Porque como a pontinha deles é assim... Estão a ver? Tipo uma esponjinha. Não sei bem explicar isto. Não dá muita definição. Mas eu como gosto do efeito assim mais blur quase no lábio. Estes são esfeita claros. Para além de que a fórmula é super, super boa. São super macios. São matte, está bem? Não tem qualquer tipo de brilho. É uma fórmula bastante leve. É uma das coisas que eu gosto neste batom. É bastante leve. Fica muito confortável. E agora nesta primeira fase ele move-se um bocadinho. Mas depois seca e fica ali no lábio seguro. E pronto. Deixa aquele efeito que como eu vos disse não traça muito o lábio. Que é uma coisa que eu pessoalmente gosto. Portanto, este. Gosto muito. E agora vamos experimentar este que é o meu preferido. Que é assim um bocadinho mais sacastanhado. Este é lindo. Sério. Eu amo. É muito semelhante à cor dos meus lábios, não é? Mas eu adoro. E é este lindo, maravilhoso. Um dos meus preferidos do momento. É este, sem dúvida. E é da NYX. Super baratinho. Portanto, quem estiver aí a precisar de um batom baratinho, matte. É este. Agora, tenho aqui dois batons. E estes aqui já são mais avermelhados. Eu não sou muito... Assim, apesar de que vocês podem ver, às vezes, com muitas cores diferentes. Mas têm a ver mais com um propósito profissional. Ou mesmo aqui no YouTube. Porque no dia a dia é muito difícil eu andar com cores muito escuras. Mas, no entanto, se eu precisar, tenho que ter essas opções. Tenho este aqui, que é da Sisley. Que ele não é bem vermelho. Exatamente. Eu enganei. Eu estava aqui a dizer vermelho, mas não é vermelho. E ele tem uma fórmula mais leve. Portanto, não é um batom muito pigmentado. Ele é semi... Ele tem uns brilhos. É pelo meio, está bem? Tem uns brilhos meio rosa. Nem sei explicar bem se é prata ou rosa. Mas vai ter, assim, uns reflexos um bocadinho diferentes. Ela é bastante confortável. Não tem acabamento mate, nem nada que se pareça. É um batom de fórmula mais normal. Deixa o lábio hidratado. E pronto. Quando me apetecer, assim, uma cor um bocadinho diferente, normalmente é este que eu uso. E para batom vermelho-vermelho, que era aquilo que eu vos tinha dito inicialmente, tenho este da Urban. Aqui é o F-Bomb. Que é dos mais clássicos que eles têm vermelho. E também é um batom confortável, mas muito pigmentado. É aquele vermelho mesmo clássico que vocês vão ficar sempre bem com ele. Eu vou pintar num instantinho e já volto, porque este já requer um bocadinho mais de atenção. E pronto. Não está perfeito, porque aqui já requer um pincel e eu não tenho nenhum aqui comigo. Mas porque esta fórmula é uma fórmula mais cremosa, portanto é uma fórmula mais normal, mas tem bastante pigmentação. Ah, eu adoro. Este vermelho é aquele vermelho clássico que eu acho que fica sempre, sempre bem. Muito elegante, muito bonito. Se precisar de um vermelho, é este que eu vou correr para colocar na minha maleta e sair à vida, né? E agora, para finalizar, o meu número 1 do momento que eu estou completamente rendida, apaixonada. E toda a gente que me vê que eu este patão fica tipo... E os dois lábios realmente estão mesmo... O número 1, que é a Matte, que é o Brunch Date da Sephora. E ele já está a começar a ficar gaste, porque eu uso isto over and over again. Eu acho que é aquele nude que me fica mesmo bem, porque todos os batons são assim, mas o nude, neste caso, eles variam bastante de pessoa para pessoa, porque depende muito do tom de pele, de muita coisa, muitas características do próprio rosto, para que o batom fique de uma maneira ou de outra. E eu acho que este aqui é sempre o mesmo tipo top em mim. E, mais uma vez, como eu vos expliquei, vocês já sabem que eu não sou muito de utilizar os lápis de contorno, que eu, no outro dia, estava a ver o Instagram e vi alguém a fazer isto, uma Instagramer qualquer, youtuber, não sei, nem decorei muito bem quem é que era, naqueles clipes de vídeo que passam super rápido. E eu vi essa pessoa fazer isso, e eu disse, tenho que experimentar, a ver se a coisa funciona. E ela, basicamente, utilizou um bronzer, e eu tenho aqui o meu, que é da Too Faced, com o pincel de esfumar. E ela, basicamente, foi com o bronzer, com um bocadinho, e foi passando à volta dos lábios, de forma controlada, obviamente, não vamos pôr aqui tudo castanha, nem nada que se pareça. Mas foi fazendo assim, tipo, como eu vou fazer. E quase que criar, assim, uma parte mais escurinha, tanto na parte de cima como embaixo. Embaixo um bocadinho mais, em cima nem tanto. Isto pode parecer estranho, e eu, na altura, fui de gênero, what the hell? E se vocês exagerarem, obviamente, que também se vai notar, não é? Óbvio. Mas é tipo, na linha, não é? Eu vou passando como se fosse na linha. Isto vai criar ali uma certa dimensão. E depois ela pegou num corretor, e foi passando à volta, para limpar um bocadinho, para que fique também tudo o mais natural possível. Mas eu fui fazendo só a mesma assim. Pronto. E basicamente, esta é a primeira parte. São pequenos truques que vocês, tipo, não têm propriamente que olhar e perceber que eles estão lá, mas que vão fazer diferença depois na hora do resultado final, e de ver exatamente o batão a funcionar. O batão, como eu vos disse, o número 1. E aqui, sem segredo nenhum, aplicar no lábio. E pronto, gente. Eu amo, amo esta cor. A forma como ela fica nos meus lábios. I don't know. Se calhar, há pessoas que vão dizer, tipo, ah, não, te fica muito bem. Pronto, eu pessoalmente gosto também isto. Como tudo, o batão, acima de tudo, é muito um gosto pessoal, e é muito aquilo que nós nos sentimos bem ou não. E eu... Eu amo. É um truque muito básico, e não é nada que vocês olhem e digam, tipo, ah, tem ali um bocado de bronzer. Não, o objetivo não é esse, não é? É só para vos dar alguma dimensão à volta do lábio. E pronto, e é isso. O meu truque para o meu preferido, que é o número 1 da Sephora. E é isto, pessoal. Partilhei com vocês os meus batons preferidos, que estão lá em casa, dentro da minha canequinha linda e maravilhosa, da Belly do Monstro. E eu espero que vocês tenham gostado. Partilhem comigo, se têm algum destes batons. Qual é que é o vosso batom preferido? Assim, o top dos topos. Para mim, neste momento, é o número 1 da coleção nova do Lip Story. Da Sephora, sem dúvida, este é o meu número 1. Eu quero saber quais é que são os vossos. Se gostaram deste vídeo, se querem mais coisas assim no género, tipo o top de, ah, de blushes, ou o top de aquilo que vocês quiserem, deem-me esse feedback, porque sabem que é muito importante para mim. Não se esqueçam, então, de subscrever, ok? Por favor, subscrevam o canal. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!